o o o eu aprendi não a a a a a a a e o 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